Mei, agora que você já sabe os tipos de clientes que você tem, que tal fazer uma pesquisa estruturada para escutar a voz do seu cliente? Hoje eu vou te dar dicas sobre como fazer uma pesquisa com seus clientes para melhorar o seu empreendimento. Fica aí! Vem vinheta! Eu sou a Marília e sejam bem-vindos à TV Mei Fácil. Antes de tudo, inscrevam-se no canal e deixem seu joinha nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar e aprender muito com esse vídeo. Então já deixa seu like! Vamos aprender tudo sobre pesquisa com o seu cliente. Uma pesquisa serve para você evoluir e melhorar a qualidade do seu serviço ou produto e também do seu atendimento. Isso é super importante, gente, para ter novas ideias e fazer coisas diferentes. Escutar a voz do seu cliente pode te dar ideia sobre um novo produto, uma grande ideia ou uma nova forma de você prestar o seu serviço. Então, como fazer essa pesquisa? Como organizar? O que eu vou perguntar para o meu cliente? Existem dois tipos de pesquisa. O primeiro tipo de pesquisa é a quantitativa, que é quando as pessoas avaliam em números o seu negócio e a nota que eles te dão. E depois é feita uma média com o número de participantes. Vou dar um exemplo. Uma pesquisa sobre atendimento. Meu assunto de novo, né? De 1 a 5. Qual a nota você dá para o meu atendimento? Vamos supor que eu fiz essa pergunta para 30 pessoas. Aí eu somei todas as respostas e chegou no número de 129. Para fazer a média e descobrir a nota do meu atendimento, eu divido esses 129 pontos por 30 pessoas que participaram da minha pesquisa. Então a média, ou seja, a nota do meu atendimento, será 4,3 estrelas. O que no caso já é muito bom, mas sempre tem oportunidade de melhorar. Todo mundo quer ser 5 estrelas, não é? Mas como eu posso saber o que eu preciso melhorar se aí só tem número? Com o segundo tipo de pesquisa, que é a qualitativa. Onde você vê a qualidade do seu serviço. Neste mesmo caso de atendimento, então, além dos números, você coloca uma pergunta como Na sua opinião, o que poderíamos melhorar? Hashtag Voz do Cliente. Diferente da pesquisa quantitativa, a qualitativa geralmente tem menos respostas. Mas é daí que podem surgir alguns aprendizados que você nem estava pensando. Como, por exemplo, atender por outro canal ou fazer entregas aos fins de semana. Então, a pesquisa qualitativa é tão importante quanto a quantitativa. E como você vai medir e analisar isso? Pois é, esse é um trabalho que vai além dos números. É entender o seu consumidor. Sim, ser MEI é fácil, mas empreender dá trabalho. Agora, vamos colocar a mão na massa. Um jeito super simples é fazer a pesquisa num papel pra começar. Faça ali 3 ou 4 perguntinhas pra ele. 3 quant, 1 quali. E deixa a vista pros clientes preencherem, se você tiver uma loja, por exemplo. Ou então, se você presta serviços, manda a pesquisa pro WhatsApp, num formulário ou por texto mesmo. E dê um incentivo pros seus clientes responderem. Você pode oferecer um desconto ou um brinde pra quem participar da sua pesquisa. Isso será muito construtivo pro seu negócio. Então, aqui vão algumas ideias de perguntas pra você colocar na sua pesquisa. Quantitativa. Avalie de 0 a 10 o meu atendimento. Onde 0 é horrível, péssimo, muito ruim, bad. E 10 é top, tá quiseira demais, o melhor atendimento. Classifique a qualidade do meu serviço. Dê uma nota de 0 a 10 pro ambiente da minha loja. Qualitativa. O que você acha que poderia melhorar no geral? Você tem uma sugestão de melhoria pro meu estabelecimento? Lembrando que esses são só alguns exemplos, mas você deve escolher as perguntas de acordo com o que você quer descobrir. E não coloque um monte de perguntas, porque aí o seu cliente vai ficar com preguiça de responder. Até 5 perguntas é o tamanho ideal. Um montão de gente respondeu a minha pesquisa e eu tenho um monte de coisa pra analisar. E agora, como fazer? Se você fez a sua pesquisa online, num formulário ou pro WhatsApp, é legal organizar tudo numa planilha ou num caderno. Algo que seja fácil pra você fazer análise. Você vai pegar as respostas de cada pergunta quantitativa pra somar tudo e dividir pelo número de pessoas que participaram daquela pesquisa. Assim você terá as médias. E como eu faço pra analisar as respostas qualitativas? Aí primeiro você vai ter que ler tudo, não tem jeito. E você separa em duas partes, ou colunas. Comentários positivos e comentários negativos. Em cada coluna você vai colocar aquelas palavras que mais apareceram nos comentários que você leu. Por exemplo, na coluna positiva. Rápido, barato, bom preço, saboroso. E na coluna negativa. Fila pra pagar, não tem estacionamento. Você vai ver que às vezes as respostas da qualitativa vão justificar a nota da quantitativa. Por exemplo, eu tive uma nota 7 na quantitativa e a palavra que se repetiu na coluna negativa foi fila. Será que aí não tem uma coisa a ver com a outra? Fica aí o questionamento. A organização de tudo isso é super importante. Pra você analisar os resultados e fazer as melhorias no seu negócio. Vamos para a parte final, que é a parte de aprendizados e o seu crescimento como empreendedor. Quais são as lições aqui? Veja como a nota da pesquisa qualitativa ajuda na quantitativa. E não se esqueça, a nota de uma sempre influencia na outra, então analise as duas juntas. Crie uma rotina de pesquisa. A cada vez que você faz uma pesquisa e implementa as melhorias, você precisa medir de novo. Sem nunca deixar as pesquisas antigas pra trás. Por exemplo, se eu tive uma nota 7 de atendimento na pesquisa anterior e agora eu tenho 9, eu preciso entender o que eu fiz pra melhorar essa nota. Se em janeiro a minha nota de atendimento foi 7, por exemplo, Agora em março eu vou rodar de novo essa pesquisa pra ver se a nota melhorou ou não. E aí você acompanha a sua evolução. Última dica aqui. Cuidado pra não fazer perguntas que não respondam nada. Às vezes você pode induzir o seu cliente a responder aquilo que você quer ouvir. Então não adianta nada você perguntar Quão bom é o meu atendimento? Você tá induzindo ele falar que é bom. Como eu sempre digo, aceite e aprenda com todas as notas negativas que você receber. E lembre-se, o número de participantes da sua pesquisa importa. Quanto mais gente participando, melhor. A gente vai deixar aqui embaixo um modelinho pra você se inspirar a fazer a pesquisa com o seu cliente. Muito obrigada por assistir. Deixa seu comentário. Conta pra gente o resultado da sua pesquisa. Se inscreva na TV Meio Fácil. Deixe o seu joinha. E até a próxima.